E já traz a morte de mais um jovem na vizinha cidade de Timon, lá no Maranhão. A violência cresceu muito e quem mora lá já anda amedrontado pelas ruas. Dessa vez a vítima é um jovem de 23 anos, identificado como Genilton, que estava caminhando em uma rua no bairro Parque Alvorada, quando foi surpreendido por criminosos em um veículo. Genilton, bem que tentou escapar dos bandidos, ele ainda conseguiu purar o muro de um imóvel, mas foi baleado e caiu em um matagal. Sem nenhum remorso, os suspeitos foram até lá e concluíram a execução. A polícia já está investigando esse caso. Mais informações? Agora na tela do mês de manhã com o nosso repórter das madrugadas. O Ponto 50, solta aí! O homicídio foi registrado no final da tarde desta terça-feira no bairro Parque Alvorada, na cidade de Timon, no Maranhão. Segundo as informações, um jovem identificado apenas como Genilton, de 23 anos de idade, estaria transitando pela rua 15, quando elementos em um veículo não identificado começaram a acompanhar este jovem. O mesmo percebendo que poderia estar correndo risco, começa a correr. Os elementos, então, efetuam alguns disparos contra a vítima. Ele ainda tenta pular o muro de uma residência, mas não obteve êxito. Acabou sendo alvejado. Ele caiu sobre o mato. E lá, os autores deste bárbaro crime foram e terminaram de matar o jovem Genilton, de 23 anos de idade. Os policiais militares do 11º Batalhão foram acionados e lá, eles realizaram isolamento para que a Polícia Científica do Maranhão e também o IML pudesse levantar maiores informações em relação à morte deste jovem. Em menos de 48 horas, quatro pessoas foram mortas na cidade de Timon. E é mais uma. Aqui você acompanha pela Agência Repórter Ponto 50 para a TV Antena 10. A criminalidade e a violência voltando a crescer na cidade de Timon. Diante de muitos assaltos, roubos, crimes, agora mortes violentas, em série. Esse jovem de 23 anos, perseguido e morto a cheiros. Caminhando nas ruas de Timon, foi surpreendido por criminosos. Baleado tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos. E os criminosos ainda foram lá checar se ele estava morto. Atiraram ainda mais contra o corpo desse jovem. É claro que a polícia vai investigar. Nós vamos ter detalhes a respeito do perfil dessa vítima. Tudo isso vai indicar e apontar a polícia na direção certa. Está aí o registro, o fato para você. Nas noites, toda a cobertura completa da TV Antena 10. É o Repórter Ponto 50. É o Repórter Ponto 50.